Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de artes e ciências. E na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade no nosso equilibrismo usando a aula dos nossos pés. Tudo bem? Hoje é um pouquinho diferente da aula passada, porque a aula passada a gente usava os dois pés, hoje a gente vai usar só um. Então a gente vai precisar de objetos um pouquinho menores. Então eu vou utilizar aqui um prato de plástico e um rolo de papel higiênico. Ah, professora, eu não tenho prato de plástico, eu tenho só de vidro. Pode ser? Não, não faça com o vidro, porque o vidro derrubar no chão, o que acontece? Ele quebra. Além de quebrar, ele vai machucar vocês e o responsável de vocês não vai gostar muito. Então pode ser uma tampa de panela um pouquinho menor, um rolo de papel higiênico. Tem que ser objetos menores. Pode ser uma tampa de plástico, um pote de plástico, mas um pouquinho menor. Pode ser aquela tampa de pote de sorvete, dá para fazer também. tudo bem? Então separe um objeto um pouquinho menores, porque a gente vai usar um pé só. Tudo bem? Então é a mesma coisa. Eu vou pegar o meu prato de plástico, ele é de plástico, você vai deixar que ele não quebra. Vou posicionar meu pé no meio dele, nem para cá, nem para lá, porque senão ele não vai equilibrar. No meio. Ah, professor, eu vou equilibrar com o pé. O que eu faço com a outra perna? Estica, dobra, a outra perna vocês deixam do jeito mais confortável para vocês. Tudo bem? Então, posiciona o prato, vou contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Professor, eu tenho que fazer as duas pernas? Sim, você tem que fazer as duas pernas. Você tem que treinar os dois lados do corpo. Ah, professor, com um lado é mais fácil que o outro? Sim, geralmente o lado que a gente escreve é um pouquinho mais fácil. Então, por isso que a gente tem que tentar igualar os dois lados. Tudo bem? Vamos para o outro lado. Coloquei. Ah, professor, minha perna está pesada. Não, segura aqui, ó. Não tem problema. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, lembrando, se tiver prato de plástico, perfeito. Se não tiver, pode ser uma tampa de um pote um pouquinho menor e uma tampa de panela. Tudo bem? Agora a gente vai aumentar a dificuldade. A gente vai usar um rolo de papel higiênico. O rolo de papel higiênico, tá? Vocês aí vão vendo o que for melhor para vocês, tá? Eu posso posicionar meu rolo próximo dos meus dedos, no meio do meu pé ou atrás. Aí vocês vão testando o que for melhor para vocês. Tudo bem? Eu acho mais fácil aqui próximo dos dedos, tá? Mas fica a critério de vocês, né? Aqui vocês vão ter que perceber o que é melhor para vocês. Então, vou posicionar. Um, dois, três. Opa! Cai, eu volto lá. Um, dois, três. Quatro, cinco. Volta até conseguir. Um, dois, três. Vixe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com o rolo é um pouquinho mais difícil, tá? Então, tem que ter um pouquinho mais de concentração. O outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu prefiro perto dos dedos, tá vendo? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais fácil para vocês. Bom, eu escrevo com essa mão. Então, com o rolo de papel, eu tenho mais dificuldade com o lado que eu escrevo do que com o lado que eu não escrevo. E é normal, tá? Então, pessoal, é isso. Separem os objetos de vocês. Usem a criatividade dos objetos. Ah, eu não tenho prato, não quero fazer com o rolo de papel de gente. Não tem problema. Pegam um... Um... Tchau. 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 Tchau.